Fala filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar sobre Ferdinand Thunis, que viveu de 1855 a 1936 e que nasceu numa região que hoje pertence à Alemanha, nas Ilhas Friese do Norte, na Schleswig, hoje Nordfriesland, Schleswig-Holstein, na Alemanha, né? E os conceitos de Gemeinschaft e Gesellschaft? Então, em contexto, qual que é o foco dele? Pensar e trabalhar as questões, os conceitos de comunidade e sociedade. Qual que é a diferença de uma comunidade e de uma sociedade? Vamos a algumas datas importantes que envolvem o pensamento e a filosofia dele. Em 1651, o filósofo inglês Thomas Hobbes descreveu a relação entre a natureza humana, que é má, o homem é mau por natureza, o pior inimigo do homem é o próprio homem, o homem é o lobo do homem, e a estrutura da sociedade em Leviatã. O governo tinha que ter um poder pantagroélico, tinha que ser um Leviatã, para poder frear o nosso ímpeto violento, impedir que a gente se destrua, se mate. Então, essa é a função do governo, garantir o mínimo de paz e segurança, impedir que a gente se destrua, porque se a gente for deixado à própria sorte, a tendência é essa, a gente se matar, a gente se destruir. Em 1848, em um manifesto comunista, o Karl Marx e o Friedrich Engels mostram os efeitos do capitalismo na sociedade, como seriam perversos esses efeitos, e como o capitalismo estava fundamentado na exploração do homem sobre o homem, e como o lucro a mais-valia vinha justamente dessa exploração especial do operário, do trabalho, do trabalhador, que produz muito mais do que ganha enquanto salário. Em 1893, o sociólogo Emilie Durkheim propunha a ideia de ordem social mantida pela solidariedade orgânica e mecânica em a divisão do trabalho social. Entre 1904 e 1905, nós temos o Max Weber publicando a ética protestante e o espírito do capitalismo, onde ele fala e demonstra como o advento do protestantismo foi fundamental para a acumulação primitiva de capital, do capitalismo para o desenvolvimento, o capitalismo nascente ali na Europa. Em 2000, Zygmunt Bauman apresenta a ideia de modernidade líquida, numa sociedade cada vez mais globalizada e onde as relações são cada vez mais efêmeras, mais fugidias, mais escorregadias, mais líquidas, mais volúveis. Então, existem dois tipos de motivação, segundo o Ferdinand Tunes, para a nossa ação social. Uma vontade natural de agir de forma cooperativa, que leva à comunidade, que caracteriza as interações da comunidade tradicional, da gemenshaft, e uma vontade racional de agir para um fim específico, que caracteriza as interações de uma sociedade, que é composta por indivíduos, moderna, Gesell-Schacht. Então, essa é a diferença entre sociedade e comunidade. Comunidade, as pessoas têm mais coisas em comum e o indivíduo ali está diluído no todo, dentro da comunidade. Enquanto numa sociedade, o indivíduo vem ou tem prioridade, e, portanto, a reunião desses indivíduos faz com que eles se interajam, não com o fim de preservar a sociedade, mas para que cada um atinja o seu próprio fim. E já é uma sociedade mais baseada no capitalista. Aí vem aquela questão, né? O padeiro não faz o pão por caridade, para o bem da comunidade, mas porque ele pensa no seu próprio interesse, porque ele quer garantir a sua subsistência e a subsistência dos seus. Então, no final do século XIX, vários pensadores voltaram a sua atenção para as implicações sociais da modernidade, em especial o crescimento da sociedade capitalista industrial. Dentre eles estavam o Emelie Durkheim, clássico da sociologia, o Max Weber, e também o Ferdinand Thunis, amplamente reconhecidos como os fundadores da sociologia contemporânea, do estudo da sociedade. A maior contribuição de Thunis para a disciplina foi sua análise dos tipos de agrupamento social em contraste em seu livro Gemenschef und Geselschef, publicado em 1887. Nessa que foi sua principal obra, Thunis aponta para aquilo que vê como a distinção entre as comunidades rurais e a moderna sociedade industrializada. As primeiras argumentas são caracterizadas pela Gemenschef, a comunidade baseada nos laços familiares e nos grupos sociais, como a igreja. As comunidades pequenas tendem a ter metas e crenças comuns e a interação dentro delas se dá com base na confiança e na cooperação. Depois ocorre o triunfo da vontade. Nas sociedades de maior escala, com o maior número de indivíduos, como as cidades modernas, a divisão de trabalho e a mobilidade da força de trabalho erudiram os laços tradicionais e cooperativos. No lugar de Gemenschef, passou a existir o Geselschef, a associação ou a sociedade. Os relacionamentos em tais sociedades são mais impessoais, são mais superficiais e baseados no interesse próprio, individual, em vez de na ajuda mútua. Os dois extremos de Gemenschef e Gesenschef existem em maior ou menor escala em todo o agrupamento humano, mas Tunis defendia que a lógica do capitalismo e da competição levou à predominância de meras associações na sociedade industrial em que as pessoas viviam. Então, na raiz da teoria de Tunis, estava a ideia de vontade, aquilo que motiva as pessoas a agir. E ele distinguiu entre aquilo que chamava de Wesenville, a vontade natural de cooperar, e Courville, a vontade racional, que já é a que move os interesses pessoais na sociedade contemporânea. Wesenville, dizia, é a vontade instintiva de fazer algo para o seu próprio bem ou algo que surge do hábito, como um costume ou da obrigação moral. Essa é a motivação por trás da ordem social da Gemenschef, a vontade de fazer as coisas para a comunidade, para o todo, para o grupo, como parte dela. Por outro lado, a Courville nos motiva a agir de modo puramente racional, interessível, visando atingir uma meta específica, e é o tipo de vontade por trás das decisões feitas em grandes organizações, principalmente nas empresas capitalistas. É a Courville que caracteriza a Gemenschef, da sociedade urbana capitalista. A despeito de sua inclinação política à esquerda, ele era um esquerdista, Tonys era visto como uma figura essencialmente conservadora nos costumes, que lamentava a perda da Gemenschef, ou seja, desse senso de comunidade na sociedade moderna. Em vez de propor qualquer mudança social, ele não queria mudança, ele queria que as pessoas se agrupassem mais em comunidade, menos em sociedade. Apesar de ter ganhado o respeito de outros sociólogos, suas ideias só vieram a ter certa influência muitos anos depois. A teoria de Tonys, junto com a sua obra sobre metodologia, abriu caminho para a sociologia do século XX. Ferdinand, de Tonys, que viveu de 1855 a 1936. Weber desenvolveu as noções de Tonys, de vontade e motivação para a ação social. E a ideia de Durkheim, sobre solidariedade mecânica e orgânica, ecoou o contraste entre Gemenschef e Gesenschef, do Ferdinand Tonys. Outros filósofos que estão relacionados ao Ferdinand Tonys são o Adam Ferguson, o Emelie Durkheim, o Max Weber, como eu já citei, o Amitai Etzioni, o Zygmunt Bauman, o Karl Marx, Brian Wilson e Michel, ou Michael Maffesoli. Então, Ferdinand Tonys nasceu nas Ilhas Friesias do Norte, na Schleswig, hoje Nord, Friesland, Schleswig-Holstein, na Alemanha. Depois de estudar nas universidades de Estrasburgo, Jena, Bonn e Leipzig, terminou seu doutorado em Tübingen, em 1877. No seu pós-doutorado em Berlim, em Londres, os interesses de Tübingen se voltaram da filosofia para a política e as questões sociais. Tornou-se doutor na Universidade de Kiel, em 1881, mas uma herança permitiu-lhe que focasse apenas na sua obra teórica. Também foi cofundador da Sociedade Sociológica Alemã. Devido às suas visões políticas controversas, ele só se tornou professor na Universidade de Kiel, em 1913. Suas simpatias sociais democráticas e a denúncia pública do nazismo fizeram que fosse destituído da Universidade de 1931, três anos antes da sua morte, aos 80 anos. As principais obras dele são São as principais obras dele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu o dono e quem não curtiu o dono, deslikem, se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever e ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí, hasta la vista VIPs e até a próxima!